Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a essa videoaula. Para você que está dando aquela revisada básica no conteúdo de matemática para a prova do Enem, eu trago uma revisão dos assuntos de matemática que mais caem no Enem. E os temas da aula são trigonometria no triângulo retângulo, que cai muito nas provas do Enem, e medida de tempo. Tudo isso em uma só questão, a questão de número 62 da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Uma questão bem interessante, que diz o seguinte. Um garoto com auxílio de um transferidor tenta calcular a velocidade de um avião que passa por cima de sua casa. Esse garoto repara que o avião, que antes passava pela vertical acima de sua cabeça, após 10 segundos, está a 30 graus em relação a essa vertical como representada na imagem. Com uma breve pesquisa na internet, esse garoto descobre que os aviões sobrevoam a região de sua casa em linha reta a uma altitude constante de 3 mil metros e com velocidade constante. Assim, desprezando a própria altura e utilizando tangente de 30 como raiz de 3 sobre 3, os cálculos corretos o levariam a encontrar que a velocidade do avião por ele observada era de quanto. Olha que questão interessantíssima, né? Voar é sempre muito legal, muito bacana. E a curiosidade, aqui no caso, colocada, lógico que é um problema fictício, mas é muito interessante a situação. Primeiro, tangente. Quando fala aqui em tangente, já deu a dica. O que você vai usar? Se é seno, cosseno ou tangente? Tangente. E o que significa tangente? Dá até rima. Rima bacaninha aí, né? Tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto. O que significa cateto? Cateto significa lado menor, lado maior é hipotenusa, hein? Um triângulo, retângulo aqui no caso, né? Porque aqui a gente percebe que essa linha reta horizontal vai formar um ângulo de 30 graus e tem que trabalhar nessa tangente de 30 graus, porque esse ângulo é de 30. Vai ser x, que é o cateto oposto. Cateto, lado menor. Olha, dois lados menores e o maior. Maior hipotenusa, os dois menores catetos. Então, cateto oposto, que está longe do ângulo. Vou chamar ele de x, né? x sobre cateto adjacente. Adjacente que está colado, que está perto, que é 3 mil metros. E o problema diz que a tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, um ângulo notável cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. E isso é igual ao cateto oposto. Por que oposto? Porque o ângulo está aqui, ele está oposto ao ângulo, esse cateto aqui. Então, cateto oposto, que é x sobre 3 mil. Aí a gente pode fazer o produto dos meios e dos extremos. Multiplicar em cruz 3 vezes x, 3x, raiz de 3 vezes 3 mil, 3 mil raiz de 3. Isolando o x, nós vamos ter aí dividido os 3 mil por 3, dá mil. Mil raiz de 3 é o deslocamento do avião. Como raiz de 3 é 1,7 mais ou menos, isso aqui deveria dar 1.700 metros por aí. Agora, quer saber a velocidade em quilômetros por hora? Então, vamos trabalhar com a regrinha de 3. Após 10 segundos, ele deslocou mil raiz de 3. Então, eu vou trabalhar aqui o deslocamento em quilômetros, ok? E o tempo em segundos. Quando se fala em quilômetros, mil metros é igual a 1 quilômetro. Então, aqui está em metros, mil raiz de 3 é igual em quilômetros, raiz de 3 quilômetros, certinho? Porque aí, se você quiser transformar em metro, multiplica por mil. E o tempo, vou continuar com ele aqui em segundos, beleza? Então, agora, houve um deslocamento de raiz de 3 quilômetros em 10 segundos. Qual o deslocamento que vai ocorrer em 3.600 segundos? Por que 3.600 segundos? Porque perde a velocidade do avião em quilômetros por hora. E uma hora são 60 minutos, cada um com 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, uma hora ou 3.600 segundos é a mesma coisa. Como eu estou trabalhando em segundos, eu, ao invés de colocar um de uma hora, eu coloco 3.600 segundos, que é o que tem em uma hora. Regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se você aumentou uma, vai aumentar a outra, você multiplica em cruz, porque em regra de 3 sempre se cruza alguma coisa. E a gente pode simplificar aqui, cortando zero aqui e zero aqui, ou seja, dividindo tudo por 10, porque a gente vai multiplicar em cruz, vai vir um para debaixo do outro, não é mesmo? Então, x vezes 1 é x, raiz de 3 vezes 360, 360 raiz de 3 quilômetros por hora. Alternativa correta, letra C. É um prazer que você tenha assistido esse vídeo. E eu te convido a assistir os demais, porque eu vou estar trazendo para você uma revisão dos temas mais cobrados no Enem e espero poder te ajudar de alguma forma. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Aqui você encontra centenas de videoaulas, todas elas elaboradas com o maior carinho, com o maior cuidado, para que você assimile todas as habilidades necessárias para fazer uma boa prova, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho